Vamos fazer então a troca do filtro do ar-condicionado Honda Fit. Honda New Fit, esse aqui já é o flex, um bebedor, esse aqui então é o Honda Fit Bebedor, Gueludo 1.4. Como é que faz a troca do filtro do ar-condicionado, gente? Bem simples. Onde é que fica? Tá? Então vocês vejam que aqui ó, eu estou do lado direito, tá? É um Honda Fit. Lado direito, simples, né? Você vai abrir esse porta-luvas, né? Vejam, a direção tá lá, eu estou no lado do passageiro. Você vai pressionar pra lá, tá? E puxar pra cá. Empura e puxa. Com as duas mãos, na verdade. Tem que pegar com as duas mãos. Aquele set. Aí tu vai ter acesso, né? Aqui. Ok? Você vai ter acesso aqui. Tá? Vejam que é só você puxar essa travinha aqui e essa outra aqui ó. Pra lá e essa travinha pra cá. Abre aqui. Puxa aqui. Pronto. Está aqui a tampinha. E está ali o filtro do ar-condicionado. E estava razoavelmente sujo. Então antes de trocar, você vai sacar fora ele, tá? Saca, dá um pouquinho sujo. Na verdade bem mais, né? Ó, tá marrom já. Esse aqui eu vou descartar ele. Tá? O novo já tá aqui. Só que antes de repor, é bom que vocês peguem um pano, tá? Eu já fiz isso. Tá? Vocês peguem um pano com um produtinho cheiroso e limpem lá dentro. Porque eu já fiz isso também, tá? Então você vai ter que pegar e limpar toda a parte interna aqui ó. Tá? Tudo isso aqui. Limpa. Porque não é só botar produto na sujeira. Eu vou botar aqui o... 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 esse produto aqui depois, né? Que é a higienização. Mas não adianta higienizar com as áreas internas suja. É o mesmo que você botar perfume na sua casa. Sendo que ela tá suja. Então onde der, você passa o pano. Tá ok? Eu já passei por aqui também. Tá? Então depois de passar o pano. Depois você limpar aqui também, se você puder aqui dentro ó. Nessas... as saídas de ar aqui. Eu limpei um pouquinho. Tá? Limpei ali também um pouco. Tá? É... Ali também do outro lado tá um pouquinho. Tá? Aí você vai... é... Preparar essa aqui. Só que o detalhe. Esse aqui, você vai botar ele nessa região aqui embaixo. Tá ok? Então eu deixei aberto ali. Ali tem a... a... Vejam lá ó. Aquela ventoinha, né? Que ela puxa. Né? Ela puxa pelo lado, né? Então tem a questão do fluxo. Né? É... No meu entendimento, ele é colocado assim. Tá? Porque ele puxa a ar quando recircula. É... Daqui de baixo pra cima. Tá? Mas... Como eu vou estourar esse aqui. Esse higienizador. Eu não vou deixar esse filtro novo por enquanto. Que vai facilitar a passagem. Depois por último eu coloco esse aqui. Tá? Então o que que eu vou fazer? É... Eu fecho aqui. Né? Na verdade eu vou passar um pouco dentro ali. Tá? Eu quero passar... Porque... Eu quero passar também dentro aqui. Eu vejo que tem bastante sujeira lá. Então a gente não consegue tirar aquela parte que ela craca lá dentro. Tá? E depois eu vou largar aqui. Com o ar condicionado aqui no recircular. Nessa... Ativado aqui. Então essa parte aqui ó. Pra lá. Nunca pra cá. Pra lá. Ele recircula. E ele recircula porque tem... Aqui dentro. Vejo que tem um negócio lá ó. Que gira. Esse aqui gira ó. Tá? Esse que puxa o ar é o que impura. Tá? É o... Ali ó. Tá? Então nós vamos fazer isso. Deixa eu preparar aqui. Então antes de começar a higienização. Tá? Como eu disse. Eu tirei já fora o filtro ali. Tá? Sem o filtro. Limpei com um pano. O carro foi todo limpo também. Mandando lavar. Tá? E aqui eu tava olhando que ele manda... Então fazer o que? Ligar o motor. O veículo em neutro. Ou seja. Sem o ar condicionado tá ligado. Né? Então eu vou girar a chave aqui. Tá? Então vejam que já está... É... No recircular que ele pede. É... Não é pra deixar o ar condicionado ligado. Só neutro. Tá? Aí o ar condicionado em potência máxima. Tem que botar o ar condicionado sim. Então vou botar o ar condicionado aqui. Tá? Aqui na potência máxima. Né? Tá no recircular. Aqui. Então recircula. Eu não tenho certeza aqui. Mas eu acredito que... Não possa colocar aqui. Porque eu vou botar o produto e ele vai pegar por baixo. Tá? Ó. Se eu botar aqui ele joga lá embaixo. Eu acho que não pode botar nos pés. No meu entendimento. Eu acho que não pode botar nos pés. No meu entendimento. Tá aberto. Aqui ele é aberto na verdade. Né? E nós vamos posicionar essa garrafinha aqui. Ok? Aqui vamos fechar aqui. Tá? A garrafinha vai ficar aqui. Direcionada pra lá. Tá? Mas antes eu quero colocar uns sprays aqui dentro. Desse produto aqui. Aqui. Então eu vou desligar. E depois eu vou fazer. O utilizador aqui de ar condicionado. Aerosol. Ele tem a possibilidade de você colocar sprays em pequena quantidade aqui dentro. Tá? Nas saídas de ar. Coisas que alguns outros não dá. Então quando se agita ele. Eu fui preparar ele. E percebi que. Você pode. Olha só. Lá no fundo. Se não consegue limpar. Você pode passar. Tá? Somente lá dentro. Tá? Eu já passei um pouquinho mais. Tá? E aqui. Eu tinha interpretado errado. Quando ele manda ligar o veículo em neutro. Tá? Claro. Isso é pra câmbio manual. Como aqui temos um Honda Fit câmbio automático. É no P. É no parque. Né? No parado. Né? Então o cara que fez isso aqui não se tocou dos câmbio automático. Né? Claro. Eu poderia botar no N. Não. Mas o carro ligado. Você bota em P. E a caixa continua sendo lubrificada. E não em N. Né? Tá ok? Parado é P. Tá ok? Então agora. Como eu já coloquei produto aqui dentro. Lá também. Aqui também. E ali dentro. Né? Um pouquinho. Nessas áreas ali. Né? É. Não muito. Né? Um pouquinho. Né? Afinal no inverno quem tem tosse. sabe que. Né? Que os fungos são umas pragas. Esses ácaros. Né? Então você joga pra cá também. Né? Interessante esse da Central Sul. Que ele tem essa possibilidade. Tá? E agora sim eu vou preparar. Então. É. Ar condicionado no máximo. Né? Ó. Máximo. Eu vou jogar. Aqui. E aqui no recircular. Ok? O filtro não está lá dentro. Tá fora. Eu vou fechar aqui. E vou fechar os vidros. Tá? E preparar. Tem que ter cuidado. Tem carros. Quando você liga ele. Tá? Tem que ter cuidado que tem carros. Quando você liga ele. Ele trava. Então você tem que saber se o teu carro trava. Então tem a segunda chave junto. Ou deixa o. O. Porta-malas aqui. Encostado. Tá? Então você pode fazer o que? Né? É. Deixar ele. Ele encostadinho aqui ó. Tá? Mas esse aqui não trava. Ele trava só andando. Tá ok? Vamos fazer então? Tá? Eu vou fechar os vidros. Tá ok? Que é fechado os vidros. Se faz. Eu vou sair. aqui. Claro. Vou tirar esse pano aqui. Né? Eu vou ligar o carro. Né? Tá no P. Tá? Eu vou deixar. Então. Recircular. Ar condicionado ligado. Gira. Não é aqui. É aqui. Tá? Aqui. Pra cá. Vou deixar. Na frente aqui. Tá ok? Vou deixar. No máximo. Tá ok. Máximo. E agora. Vou sacudir. Vou sacudir. Tá ligado. É da mulher. É da mulher. Não estranho. É da patroa. E vou apertar aqui. Tá? Ele vai pressionar. Pra cima. Tá ok? Ok? Então vamos lá. E eu vou esperar até acabar. Eu vou ficar de olho. Um, dois, três e... Pronto. Vou botar ali. Tá no P. É. Dali ó. E agora vamos sair. Tá no máximo. Tá no máximo. Ar condicionado ligado. E aqui. Agora vamos esperar. Tá? Até acabar. São... 11h56. E o produtinho tá ali ó. Ok? Poderia botar ele mais pra cá também né? Ou assim. Ali ó. Então é isso aí. E vamos esperar até ele fazer. Tá? Vejam que já acabou. Tá? Vou deixar o carro funcionando mais um pouco. Né? Ele recomenda que após o término do conteúdo da lata, deixe o ar ligado em circular por alguns instantes. Né? Tá ok? E antes de utilizar o veículo então, deixe circular o ar com os vidros abertos para ajudar a dispersar o produto. Então tá funcionando um pouco ainda. Vou esperar. Já... Já foi. Tá? E... O que eu posso fazer é trocar também aqui né? O sentido aqui. Da... Da... Daqui ó. Bem gelado. Vamos trocar pra... Aqui. Né? Ele ficou... Nesse aí. Deixar circular. Deixar circular. Vejam que ele não tranca né? Ó. Não tranca. Tem uma tranquinha aqui. Deixa abrir. É isso aí então. Vamos esperar mais um pouco. Vamos ver que hora meio dia. Meio dia. Daqui a pouquinho eu desligo ele e deixo fechadinho tá? Então é isso aí. Um grande abraço a todos. O último depois da higienização com a bombinha aquela né? Com a limpeza nós vamos colocar por último o filtro então. Tá? Vamos desligar o carro. Tá? Então... Vamos desligar. Tá ligadinho. Ó. No máximo. No ar condicionado no recircular. Botei aqui, botei aqui também. E vamos desligar agora. Feito isso. Agora nós vamos trocar então o filtro do outro lado. Com aquela tampinha lá. Tá ok? Como a gente fez a limpeza dos dutos um pouco. Agora sim nós vamos botar o filtro então. Se alguém souber diferente no vídeo também pode ensinar tá? O que que eu vou fazer agora? Eu já dei uma olhada né? O fluxo pelo que eu entendo. Ele... Quando recircula sobe de baixo pra cima. E o inverso também pode ser assim. Né? Mas eu entendo que ele é assim. Então se ele vem assim. Né? Olha aqui ó. Né? O fluxo. Eita porra de uma... Ó o TecFill. Ele manda o fluxo assim. Como não entra assim. Assim não fica legal. Não cabe. Então só você virar. Mas deixa sempre. A leitura ela é feita pra ficar certa. Então se vira aqui ó. Então onde é que você coloca? Lá. Tá? Que é a tampinha que tinha. Tá ok? Simples, simples. Tá? Então colocado aqui. Tá? O dono anterior tinha colocado uma muito... Uma muito grande. Aqui a pia pra cima. Tá? E você coloca... Ali ó. Pronto. Feito. Tá? Se eu puxar de volta aqui. Ali está o filtro. Tá trocadinho. O outro tava muito escuro. Né? Ele tem duas travinhas. Tá? Aí ó. Feito isso. É só você pressionar com o dedo pra lá. E com a outra com a mão pra cá. Com as duas tem que ser. Se você não pressionar também ele fecha. Feito isso. Tá feito. Tá? Agora sim. Então tá trocado. Tá? É... Tá trocado então. É o tal do... Aqui eu só vou fazer pra... Tá trocado ali então. Tá bom? Agora sim tá higienizado. Trocado. Por último né. Tá ok? Grande abraço a todos. Tudo de bom. Tchau. Tchau.